Bom galera, hoje eu tô aqui de volta, velho, no joguinho aí de One Punchly brasileiro, cara, porque eu fiquei sabendo de uma coisa muito top aqui nesse game, cara. Bom, como vocês antes aí, né, de qualquer coisa, vocês podem perceber que eu não upei mais lá depois do último vídeo que eu gravei, galera, porque sinceramente eu gravei o vídeo e depois saí e não procurei mais jogar outros jogos e tudo mais. Só que hoje deu vontade aqui, galera, porque hoje aí, mano, como vocês estão vendo no título e na thumb aí, galera, vamos gastar aí 500 spin, galera. Sim, mano, tem um, como é que é? Um código aqui, galera, de 500 spin, foi o que me falaram aí, né, no Discord, então hoje eu vou entrar aqui, galera, vou pegar esse código de 500 spin aí e vamos girar tudo em Game Passão, como é que é? Tudo em Quirk, isso, em Quirk, vamos tentar aí pegar uma Quirk lendária, galera, que, né, era o que eu tava querendo com aqueles pouquinho que a gente tinha. E bom, tomara que eu tenha sorte aí, galera, eu gosto muito dessa Quirk que a gente tá aqui porque a gente consegue voar, como vocês podem perceber, né, a gente pode, tipo, literalmente explorar o mapa todo, galera, que não é muito grande, né, mas é legal. A gente consegue explorar o mapa todo, galera, bem de boaças, velho, bem, bem, bem de boa, numa suave aqui, cara, voando, e eu gosto muito dessa Quirk, mas vamos ver aí se a gente consegue. Nossa, eu sempre acho que o Q é da Dash, mas o Q é os skills, cara. E bom, vamos aqui atrás desses códigos, galera, mas antes aí, não esquece de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e outra coisa, galera, passa na minha lojinha do Roblox, que tá aparecendo aí na sua tela, tá aí na descrição, mano, é o primeiro link, então, por favor, galera, vai lá, ajuda bastante o canal aqui, tá bom? E bom, gente, aqui no ladinho direito tem esse menuzinho aqui, né, como vocês podem ver, e aqui tem um bocado de coisa, galera, set, shop, status, creio eu, amigos, bag, e aqui tem o simbolozinho do Twitter, galera, e aqui tem os activate codes, gente. E eu vou testar agora se realmente a gente consegue aí, galera, os 500 códigos, velho, ó, ativei aqui, gamo, alguma coisa de double ali, não faço ideia do que que é, cara, mas vamos ver aqui, galera, ó, vamos continuar, um W, W, I, K, I, K, vamos ativar esse aqui também, conseguimos mais bust, cara, só tô conseguindo bust por enquanto, galera, não sei se é real esses negócios de código aí, mano, mas tomara que seja, velho. Nossa, mais bust, galera, meu amigo, só vou conseguir bust aqui nessa bomba, é, galera, K, Q, Q, P, C, T, galera, vamos ver esse aqui, Bolt, tá, mais bust, galera, FG, não, pera, FGR9, mais um aqui, mais um código, cadê mais bust, meu amigo do céu? Tem aqui agora o CQY7, galera, cadê esse, cadê esse, ó, conseguimos spin ali, ó, oito de spin que eu vi, hein, ou U, B, K, pera aí, U, 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 não, pera, U, B, K, H, galera, será? Não foi, velho, cadê esses spins, mano? Mentira pra mim, galera. Falar a verdade, eu até esqueci onde que gira spin, hein, onde gira Quick, cara, nossa, eu tô tão, nossa, eu tô muito esquecido hoje em dia, galera, cê é louco, eu tô esquecendo, ó, tô esquecendo de tudo, ah, é aqui, ó, a gente tá com quantos spins? Deixa eu vir aqui, spins, tamo aí com 62 spins, galera, 62, mano. Aí, galera, consegui aqui, velho, usar o código, ó, e o código de, que dá o 500 spins aí, galera, é esse aqui, ó, fui lá no Discord, no Discord, não, no Twitter do Roblox, não, do game aqui, né, do Saitan Mania, cara, e peguei o código, galera, é o 190k members, eu já usei, né, acabei de usar, mas cês podem ver aqui, ó, eita, de novo, cara, tô na hora perto do botão errado, ó, cês podem ver aqui agora que eu tô aí, ó, com 562 spins, Spin, galera, e eu vou gastar é tudo, gente, tudo, tudo, não quero nem saber, ninguém vai me controlar, ainda bem que os spins aqui passam super rápido, galera, vamos aí, ó, porque com 2 mil spins a gente consegue a Legendary, hein, gente, Legendaryzinha aí, bolada, mano, esse bogue é o que a gente tava, cadê, cara, qual que é a cor da Legendary? Não faço ideia, mano, mas vamos continuar aqui girando, dá pra gente pegar um spoilerzinho do que que a gente, ah, não, não dá, não, ou dá, peraí, Sping, vamos ver aqui, tem que top, ué, eu achei que dava pra gente pegar um spoilerzinho do que que a gente pega por ali, ó, mas tem as raridades aqui, galera, Mítico não dá nem pra saber o que que é, tem a Legendary 0.1, Epic 1.9, mas, né, é muita coisa, galera, vamos continuar girando aqui, nossa, assim, ó, viu o Magic ali, cês viram? Um Epic, ó, outro Epic também, Superwoman, cara, se eu pegar um Legendary, galera, eu acho que eu paro, hein, se eu pegar um Legendary, tanque top, Superwoman, meu amigo, só tá vindo coisa ruim, galera, tanque top de novo, cara, não quero ser da regata não, galera, eu queria um poder muito bravo, velho, um Mítico, já pensou a gente com coisa, Mítico é vermelho, né, calma aí, como é que eu, como é que eu vejo mesmo, não lembro mais. É, galera, esse negócio aqui de, 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 de skill aí, Legendary, não sei o que, velho, pegar coisa Legendary, tá, tá complicado, mano, tá complicado, sei que a gente não gastou nada ainda, mano, mas sei lá, pô, cadê, cadê a sorte do Kodas, cara, não tenho sorte, mano, não tenho sorte, Yellow Max aí, Samurai, tanque top, Cyborg aí, né, velho, vamos ver, Blue Flame, Blue Flame parece ser da hora, se eu pegar uma skill decente aí, galera, eu saio ali fora pra dar, né, aquela testadinha aí, sei que eu não sou level máximo, mas pelo menos dois ataques a gente vai conseguir usar. Bem que eles podiam fazer uma opção de girar, tipo, cinco spin de uma vez só, e depois quando acabasse o ciclo de girar, você poderia escolher entre as cinco opções que venham, né, qual você ficaria, e agilizar muito o nosso lado aqui, porque, pelo amor, velho, eu sei que, tipo, é muito spin, né, galera, só, se eu tô ligado, que é só pra de vez em quando ali, você girar e tal, mas, mas, é, podia, cara, podia, não, não só querendo aqui falar pros caras mudarem o game deles, né, mas é só dando a ideia aí, mano, porque, pelo amor do céu, viu, quanto trabalho pra ficar girando, girando pitch aqui, mano, tem que ficar olhando, cara, você não pode fazer nada enquanto tá, tipo, não dá pra deixar um autoclick aqui, porque vai que o negócio pula aí um Legendary, um Mítico, e você não vê, nossa, isso é tristeza, viu. É, galera, gastamos um bocado aqui, ó, já tamo com 473 spin, né, a gente começou quanto? Foi 500 e... Oh, pegamos o Magic, oh, legal, 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 roxo, nossa, oh, que da hora, velho, eu sou literalmente o magozão, nossa, toma aqui, ó, nossa senhora, toma, foi, foi, toma, toma, como é, como é, como é, como é que bate de longe, não joga magiazinha, não, não, não joga magiazinha, mas a gente tá muito forte, cara, será que eu consigo enfrentar esses aqui? Toma, 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 não, não consigo não, consigo não, corre! Beleza, beleza, galera, tudo controlado aqui, beleza, a gente pegou esse Magic aqui, mas não é o nosso objetivo não, cara, vamos voltar aqui, a da espinha, o Magic aqui, galera, ele é 1.9, cara, mas simbora aí, né, porque, assim, eu quero trocar a minha classe aí, mano, vamos, vamos de espinha aqui, galera, mas bem da hora aquele Magic, eu gostei, galera, nossa, mas olha o tanto que a gente já matou, já matou, olha o tanto que a gente já girou, galera, meu amigo do céu, vamos continuar, se eu pegar algum roxo, um legendary ou mítico, aí a gente vai, a gente dá uma testadinha bem rápido. Olha só, galera, consegui esse tal de blue flame aqui, cara, eita, eita, pega, onde que eu tô? Pô, calma aí, calma aí, deixa eu voltar aqui de volta, nossa senhora, consegui esse tal de blue flame aqui, galera, e ficou bem, acho que ele é bem da hora, e outra coisa, dá pra saber quanto que a gente gastou de spin, só olhando aqui, galera, 154 spins já foram, e agora, deixa eu ver aí como é que é esse tal de blue flame, galera, obviamente, até chama azul, né, mas eu quero ver como é que é a animação, tá, legal, legal, eu gostei, mano, bem da hora, ou, as quick aqui é bem da hora, né, galera, não sei se é quick que chama, porque quick é buco no hero, né, galera, mas toma aí, ó, bem da hora, vamos continuar girando, galera, foi 150 e pouco, bem pouquinho ainda, falta muita coisa, ó, X aqui, vamos vir aqui, e se liga, ó, 154, falta 424, eu sei, se eu conseguir uma legidária, eu vou parar de girar, né, galera, mas vamos continuando aí, vamos continuando. Mais um aqui, galera, que a gente conseguiu, né, das épocas, pick mask, é o nome, nossa senhora, o que tá sendo girando, e eu quero ver como é que funciona isso aqui, velho, as épocas eu gosto de ter, o que aconteceu hoje? Vamos ver aqui o E, beleza, né, joga um bagulhete desse aqui e joga umas pedras, mano, pô, eu poderia ter level mais alto? Poderia, né, mas felizmente não tenho, cara, e só os dois ataques ali, bem da hora, e o nosso dash, não, é, nosso dash, né, olha isso aqui, dá um giradão muito louco, vamos continuar girando, ó, outra coisa, já gastamos aqui, galera, 188 spin, mano, quase 200, mano, vamos continuar, vamos continuar girando, que aqui, um dia a gente chega aí nos 2000, galera, e a gente consegue a nossa tão sonhada Legendary, confia, outra coisa que eu percebi, galera, a gente já pegou Magic, Spick Mask e Blue Flame, que são todas as Mythical, então, a partir de agora, galera, a gente só para quando a gente pegar o Legendary, cara, não quero mais saber de Mythical nenhuma, velho. É, galera, o negócio aqui tá complicado, hein, 300 spin já, galera, temos aqui 277, e não pegamos nadinha de spin Legendary aí, galera, spin Legendary não, Quick Legendary, mano, tô até esquecendo o nome das coisas aqui, galera, só no clique aqui, velho, hora vem, gente, hora vem, creio eu que hora vem, né, não sei se hora vai vir ou eu vou ficar só na tristeza, não tenho 2000 spin, cara, não tenho, infelizmente não tenho, cara, fazer o quê? É, galera, não vem nada de bom, cara, 400 spin, mano, tamo quase chegando nos que estão aí, velho, falta só 100, gente, meu amigo do céu, cara, e, tipo, já veio Epics, né, que o Magic e o outro lá, só que, né, eu não quero Epics, eu quero Legendary, cara, não vem, não vem coisa boa, mano, oxente. É, galera, os últimos spin aqui, tamo com 496, e esse título aí de vídeo vai se realizar, cara, porque tamo quase girando aí 500 spin, galera, os últimos dois, infelizmente, não viu nenhum Legendary, acabei de ver piscando Legendary ali, primeira vez, e vamos ver, vamos ver, vamos ver, é, galera, infelizmente não veio, cara, não veio nada, nossa senhora, calma aí, galera, tem que ter... É, galera, é, não, ó, e piscou outro Legendary ali, não sei se vocês viram, meu amigo, só dou azar nesse jogo, galera, pelo amor, não consigo mais girar, velho, que isso, travou, queria pegar o Magic, cara, pra terminar, velho, não vai, não vai vir o Magic, né, né, não vai vir, galera, infelizmente aí, mano, isso foi tudo que a gente conseguiu, cara, azar do caramba, a gente é o Manicodos, né, galera, se não tem azar, não é eu, mano, mas eu vou ficando por aqui, galera, é isso, velho, que tristeza.